A profecia do rio Eufrates está se cumprindo, e o derramar da sexta taça da ira de Deus chegando. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado um caminho para os reis que vêm do Oriente. O fim está muito próximo. Uma região anteriormente conhecida como Crescente Fértil, vive agora a expectativa de uma crise alimentar, enquanto vê as principais fontes de águas desaparecerem, levando as autoridades a buscar soluções para o cenário profético. O que está ocorrendo com o Eufrates, é um indício de que já estamos vivendo uma fase avançada do Apocalipse, sendo inegável o fato de que há tempos ele já começou, mas não há o que ser feito. O Apocalipse está acontecendo diante de seus olhos. O rio Eufrates está seco, e a aliança entre povos do Oriente como China e Rússia começou. Muito em breve Jesus voltará, e somente quem estiver preparado poderá subir com ele. Caso contrário irá enfrentar a grande tribulação, momento de agonia e desespero, diante de muitos acontecimentos e calamidades. Se você está preparado, escreva, Eu estou preparado.